Tô pausado, bem trabocado, só pra matar quem já tá primeiro Tive que dar golpe de estado, pra pomopi, pra viver ligeiro Muitas vezes fui criticado e mal falado pelo terceiro Mas eu ando muito borrado com todos vocês e um tão exagero Minha mamá tá me ligada, me disse cê tem saudades minhas Mas no fim da nossa chamada me disse paga lá sapatinha Diário em mão também não tinha, me lembrei no banco não tinha Se fingir só que não tava, ouvi bem, desliguei tipo caiu a linha Eles tão sempre pra me reirar, porque eles sabem eu mate esses wish Tua canta tipo tua voa, por isso é que fiz o estrago no wish Desde que virei superstar, perdi a conta de quanto fiz E também se eu vos contar, vocês vão falar que é quanto que eu fiz Puto cracka pegando o mic, uá, caki, confido o pipo Manos nem falem comigo, ok? Eu sou de dois que eu preciso Trapesta um fake, vejo em tudo que tu vestiste Tua gut é fake, será que compraste na bebi? Uá, xê fofa, já não sou a mesma pessoa Ligou o tio que falava à toa, ahá, tá precisar de farofa Mas mamama believe, sem vocês mamama believe Fim no fã na rádio e na tv, ou coque eu fesso com a mesa x No balco danço tiriri, moba de polosso, um bolão plano tão rico Afê o fã e o fã e a caxica agora diz que eu sou bonito Mas isso não mexe comigo Atento como os inimigos Ficaram no chão, estavam armando em vivos Tipo que o nega não é vivo Eu disse na minha mãe Tô aí viver com meus amigos E ela só acreditou Depois de eu passar na zimbo Nosso game é bom secreto Pé rir, eu nem tô rindo Vão dizer que eu já não sou o mesmo Isso é pra poder digar domingo Mamata, pedi zapadinha Mas aumenta a conta da energia Nunca mais comi na teagia Vá nozão, vamo matar um dia Fala a verdade, eu sou sincero Bem legal, som e bem maneiro Não quero só tocar no guero Eu quero tocar o mundo inteiro Vá acabar que rei do embaleiro Mas ela é falha, tipo os queiro Na comparação, nesse meio Eles fazem rir, tipo são mesmo herói Vou levar na embalagem, padeiro Faço o meu pão o dia inteiro Calhei todos como talento Mas o morrer é nem calabeto Minha mamá tá me ligada Me disser tem saudades minhas Mas no fim da nossa chamada Me disser paga lá zapadinha Diário irmão também não tinha Me lembrei no banco não tinha Se fingir só tem nota Vou viver bem desliguei Tipo caiu a liga N.B. Music